Eu acho graça do Pinote Vai temperando a garganta pra ver se a filha se manca e ela pula quando vê Eu acho graça do Pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do Pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Seu namorado no cangote tá fungando De calor tá transpirando, chega até pingar no chão O velho chega pra dormir, mas perde o sono Fica igual um cão sem dono e tá formado a confusão Eu acho graça do Pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do Pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Antigamente quando a moça namorava A família vigiava desde a sala até o portão Mas hoje em dia tudo tá tão diferente E essa moça dá pra frente e não aceita isso não Eu acho graça do Pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Menina, moça, quando está apaixonada No portão fica agarrada até o dia amanhecer O velho chega, vai temperando a garganta Pra ver se é filha, se manca e ela pula quando vê Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Seu namorado no cangote tá fungando De calor tá transpirando, chega até pingar no chão O velho chega, quer dormir, mas perde o sono E fica igual um cão sem dono e tá formada confusão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até pingar no chão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até brinca no chão Eu acho graça do pinote que elas dão Quando os velhos vão chegando, chega até brinca no chão